Fala pessoal, prontos para mais um vídeo? Então vamos direto ao assunto sem enrolação. Cara, você já ouviu falar em um problema psicológico chamado descalculia? Pois é, eu tenho isso e eu não sabia que eu tinha, só vim saber agora depois de ler uma matéria num site de notícias aí na internet. Segundo a doutora Lucena Brites, do Instituto Neuro Saber, a descalculia é um problema psicológico, neural, mental de crianças. Podem ter e esse problema nunca ser identificado durante uma vida inteira. Foi justamente o que aconteceu comigo. E agora eu me sinto mais aliviado em saber que eu tenho esse problema de descalculia e que eu não sou burro, como meu pai costumava me chamar e como as minhas professoras e professores de matemática costumavam atribuir a mim esse apelido do cara que não conseguia aprender matemática. Eu me lembro, quando eu era criancinha, eu estudava no Instituto São Pio X, que era no Colégio de Freiras, quando tinha aula de matemática, cara, me dava dor de barriga. Então a professora entrava e escrevia lá no quadro negro, lá, por exemplo, 10 dividido por 5. Aí eu usava aquela chave de divisão, que é tipo um L deitava, assim, 10, a chave e o 5. Quanto dá 10 dividido por 5? Cara, aquilo pra mim era um enigma egípcio. Eu não jamais conseguiria saber quanto era. Hoje eu sei porque eu decorei que 10 dividido por 5 é 2. Será que é, velho? 2 em 5, 10. Tá certo. 5 mais 5, 10. Pra você que não tem descalculia, isso pode parecer uma coisa muito simples e muito óbvia, tipo como um gênio da matemática. Ele olha uma fórmula cheia de números, equações, etc. Ele fala, ah, o resultado é zero. Só que pra quem tem descalculia, olhar aquela fórmula, ah, meu, puta, você começa a viajar, cara. Fala, pô, que paisagem da hora, hein? Se tivesse uma cor aqui, uma cor ali, daria um quadro muito legal. Só que quem tem descalculia, não necessariamente tem problema com outros tipos de matéria. Por exemplo, eu sou um excelente estudante de geografia, história, língua portuguesa, artes, ciências, biologia, antropologia, arqueologia. Não tá muito bem, meus filhos. Mas eu não suporto a tal da matemática, da química e da física, porque eu não entendo isso. Aí o que acontece, cara? Uma coisa super importante que a gente tem que considerar. Às vezes o pai olha pro filho e fala, pô, esse moleque é burro, ele não consegue entender matemática. Mas é porque o pai também não sabe desse negócio chamado descalculia, cara. Fascinado por esse assunto. Porque isso nos mostra o quanto nós estamos atrasados em matéria de investigar os problemas que as nossas crianças têm durante a infância e também dentro da escola. Que eu me lembro também, quando eu estudava, eu era criancinha, tinha uma garota que sentava do meu lado que era linda e eu era apaixonado por ela. E ela era fera em matemática. E eu uma desgraça em matemática. E aí quando eu era chamado à lousa pra fazer os exercícios, né? Tipo, pagar aquele mico enorme. Cara, eu passava a maior vergonha da minha vida, da minha infância, né? Porque eu não sabia. E a professora ficava, tá vendo? Você não estuda, você é burro. Você não sabe nem matemática. Você nunca vai ser nada na sua vida. Começava a pesar nas minhas ideias e tal. E aquilo ia me destruindo emocionalmente, cara. Então até que eu tenho trauma com matemática até os dias de hoje, com 45 anos. Aí tem uma outra coisa que se soma a isso tudo. Sabe o que é? Concurso público. Como é que eu vou passar no concurso público se eu tenho descalculia e não consigo entender a matemática? E no concurso público tem o lance da matemática. Você não acha que isso é uma coisa que o Ministério da Educação e Cultura precisaria avaliar para inserir as pessoas com deficiência, para que elas tenham oportunidade também de prestar o concurso público de uma forma igual? O mesmo acontece com as drogas dos vestibulares, cara. Eu já cansei de repetir isso. Porque se as universidades aí ficam aplicando o vestibular, cara, como é que eu vou entrar numa faculdade pública, por exemplo, se eu tenho que prestar um vestibular que tem uns cálculos enormes de matemática e o cara aqui não consegue executar o cálculo porque tem descalculia, entendeu? Assim, devia ter lá uma bolsa de descalculia? Devia ter uma portaria do MEC? Sim, é vestibular para alunos que tem descalculia. Então não tem matemática, nem física, nem química, nem lógica. Por quê? Pessoas com essa doença não conseguem executar essas tarefas. Por isso elas ficam fora da sociedade, tipo excluídas da sociedade. E é assim que eu me sinto hoje. Então fora isso, cara, tem uma série de outros problemas que o Ministério da Educação e Cultura, que os professores, que as Secretarias de Cultura dos Municípios e dos Estados também não consideram. É o fato da pessoa ser canhota. Por exemplo, eu sou canhoto, velho. Então o que acontece? Todo mundo sabe que o hemisfério direito do cérebro comanda o lado esquerdo do seu corpo. E o hemisfério esquerdo comanda o lado direito do seu corpo. E a maioria das coisas, 90% das coisas, são feitas para os destros e não para os canhotos. Eu vou te dar um exemplo, cara, com GPS. Outro dia uma amiga chegou pra mim e falou assim, é, por que você não vira Uber, né? Vai fazer alguma coisa e quando você não tem nada pra fazer no final de semana, vai ser Uber. Então é meu, a primeira coisa que aconteceu é tomar um pau do passageiro. Por quê? Porque eu sou canhoto, certo? Aí, quando eu coloco o GPS no carro, eu tô lá no meio de São Paulo, lá na Praça João Mendes, por exemplo, eu olhando uma rua. Então, a amiga do GPS fala assim, entre na próxima à direita. Só que, velho, procura entender isso. A minha direita é essa aqui, ó, cara. Eu sou canhoto. Então, quando ela fala, entre à direita, ao invés de entrar pra sua direita, que é destro, eu entro pra minha direita, que é a tua esquerda. E aí, eu me perco. Aí, meus amigos até tinham salvo de mim. Pô, Yuri, você se pega até com o GPS, mano. Eu falo, cara, é lógico, né? Essa coisa aí tá tudo errado. Por que que não tem o GPS pra canhoto, por exemplo? Entendeu? Ela fala assim, quando é pra entrar à direita, ela tem que falar a minha direita. Aí, ela fala, é entre à esquerda. Aí, eu entro na sua direita. Você entende como você é confuso? Aí, somado ao fato de eu ser canhoto, ter problema com esse negócio de esquerda e direita, ainda descubro que eu tenho descalculia. Ok, velho, daqui a pouco eu vou falar que eu sou um deficiente mental, velho. Porque eu não tenho outra resposta pra mim. Mas não, eu não sou um deficiente mental. Porque eu tenho muitas outras habilidades em outras áreas da área de humanas, por exemplo. Então, eu acho que isso deixa muito claro pra você que é professor que tá assistindo esse vídeo aí. E se você for o ministro da Educação, cuidado com a deputada Tabata do Amaral, que ela pode me perguntar, né? E aí, como é que fica o caso das crianças com descalculia? Como é que fica o caso dos canhotos? Pra eles fazerem vestibular e poderem entrar numa faculdade pública e poder ser alguém na vida? E o caso dos concursos públicos também, que é cheio de ponta, como acabei de falar. Como é que um cara com descalculia vai passar um concurso desse? Então, se você é professor, cara, se você é da área da Educação, velho, manda esse vídeo pra pelo menos uma pessoa que seja da área também, pra que ela conheça mais sobre descalculia e pra que ela, sabe, desenvolva alguma coisa que tenha a ver com o fato do cara ser canhoto e não conseguir fazer coisas que destos conseguem. O mundo, saca? Tá desequilibrado, sabe? O prato da balança tá pesando muito pra um lado só e tá deixando o outro lado sem nada, cara, sabe? Tipo, isso daí não tá legal. Mas, cara, é um caso que deixa a gente meio chateado, né, meu? Você põe no meu lugar. Tenta se colocar no meu lugar. Tenta se imaginar o cara que não consegue aprender matemática porque o teu cérebro tem um defeito. E tenta se imaginar sendo guiado por um GPS que fala pra você entrar à direita e o seu cérebro manda você entrar na outra, no outro lado, lá na esquerda. Tenta se pôr no meu lugar e tenta ver como seria a sua vida desse jeito, assim, sabe, complicada. E aí, meu, só pra acabar, tá, rapidinho, sabe? Tipo assim, tem gente que não entende. É como você tá com depressão. O maluco que não tem depressão, ele chega lá e fala assim pro outro. É, sai da depressão, meu. Uma moleza, cara. Vamos dar um rolê que você sai da depressão. Caramba, tá viagem, velho. O negócio é muito atrasado, mano. O negócio é, sabe, tá muito aquém do que deveria estar, entendeu? Bom, enfim, agora eu vou acabar com o vídeo aqui, certo? Pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Reflitam com atenção no que eu falei aqui. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho